Então vamos lá, o que vai começar mudando? O que vai começar mudando é que não vai ser mais local, nós vamos trabalhar aqui com banco de dados hospedado, e aí eu tenho duas possibilidades, ou eu coloco o endereço IP do meu banco de dados, que o próprio servidor que você utiliza, a própria empresa, domínio, nesse caso a HostGator, te oferece, te passa quando você compra o domínio, se você não sabe é só você pedir para o suporte, ah, mas vamos supor que eu estou com pressa aqui, eu não quero pedir para o suporte, então igual no meu, eu não lembrava qual era o IP, como eu tive que solicitar o suporte, eu já peguei ali, já anotei, mas eu estava fazendo o teste sem o IP, de que forma? Aqui, se eu volto no home, eu consigo acessar o meu phpMyAdmin, que é bem semelhante àquele que nós temos aí no XAMPP, no UMP, em outros servidores locais, então eu venho aqui dentro do phpMyAdmin, e quando eu acesso o phpMyAdmin, eu tenho o endereço dele aqui, que é bem parecido com aquele endereço, na verdade, que eu tinha acessado o meu servidor, o meu painel administrativo, que é br, nesse caso o meu, br118.hostgate.com.br, isso aqui substitui o meu IP, então ou você pode colocar aqui o endereço do seu painel, ou você pode colocar o IP, tanto faz, então dessa forma eu sei qual que é, eu consigo pegar o endereço dele, se você quiser pelo IP, você não souber, não lembrar aí, porque geralmente quando a gente compra o serviço, eles passam tudo para a gente, é só acessar o suporte, pelo menos nessa parte do suporte, a HostGator aí é excelente, não fazendo propaganda, porque tem outros aí, como o Hosting, outros que são muito bons também, são até mais baratos. Aqui, o banco de dados meu ficou com aquele prefixo, então deixa eu abrir aqui, makel783, ok, underline, e aí vem o nome de dbinfoq, beleza. Usuário ficou makel783, underline, HugoADM, foi isso mesmo aqui, só confirmando, isso, e a senha, Hugo123, nesse caso o nosso nem tinha senha aqui antes, né, Hugo123, beleza. Então, aqui, se as informações estão corretas, existe esse banco de dados, existe esse usuário associado a ele, a senha é esta, ele tem que funcionar, então executar, né, executar arquivo, não da classe, não do módulo, né, aqui do meu formulário, você leia ali, executar arquivo, e eu espero que ele conecte, ó, beleza, perfeito, tenho aqui a conexão funcionando perfeitamente, então consigo visualizar a conexão, poderia colocar aqui para ele mostrar, né, dentro aqui do formulário, vamos para o código fonte, que eu comentei esse System Auto aqui, ó, mas ele mostra agora aqui também, as informações daquele caminho, vamos executar, executar arquivo, ó, e aqui no painel ele vai me dar a saída, ó, perfeito, está conectado aí, né, e funcionando. Vamos forçar erro também para ver, então aqui, colocar uma senha diferente agora, vamos aqui novamente, executar, executar arquivo, e ele deu erro, ó, beleza. Acesso negado para o usuário, e aqui mostrando a mensagem de erro, então assim, não é difícil, né, só vocês terem cuidado aí, criar o banco de dados correto lá, o usuário, fazer a associação, e habilitar, talvez no seu outro, no seu servidor, não precise de habilitar esse remoto, mas foi o que garrou aqui no meu, nunca tinha visto isso aí, até mesmo que eu mexo mais com o banco de dados para web mesmo, não sabia, foi uma coisa nova que eu aprendi, e estou passando aí para vocês, então assim, tendo cuidado com isso aí, ele vai funcionar, beleza, deixa eu executar ele aqui novamente, vou para o meu formulário, executar, executar arquivo, e ele está funcionando aí, então, perfeito. Aí você escolhe, se você já tiver hospedado, né, tiver um banco de dados aí, pode escolher fazer tudo nele. Se você não quiser fazer no banco de dados aí, pode fazer local, então eu vou comentar o meu aqui, ó, porque eu vou estar fazendo local, no final eu vou estar pegando o meu banco de dados, que foi local, vou estar exportando, nós não trabalhamos ainda com esse recurso de exportar, aqui, então...